E... Estou de volta! Muito bem, ao dia do challenge. Roubar os dois finishers do TheHawk e ganhar o combater! E-Games vai trazer o logo do combater do Deadline 3 Special Edition E muitas mais coisas que eu sei O que eu vou fazer vai encostar jogos que eu sei Eu tenho que tirar uma mesa Não uma mesa, uma cadeira Ahahahah Vou deixar aqui no cadeira Vamos ver O que é ótimo pode ser tirando Aí está, pegando no fundo Tirá-te sobre isto A para-e-por a vontade A para-e-por a vontade Dispo Timent E este mundo não conseguiu! Um beijo! Um beijo mais um beijo! Mais um beijo e mais um beijo! Tchuu tchuu tchuuuu 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 Comprei Vejam os episódios do... Pramaparno, que vai ser vitorado Muito bom Vai ser muito divertido, ó Xa 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 Sim, bom dia vai ser louco Já temos vários episódios gravados, as manchetas e o que nunca fizemos agora? Fla! Marco A! E... Pomba! Animal Loco! Este é o máximo da loco a testa! Vou tirar o meu pilinho... Não é estresse! Eleva na boca! Eleva com a quatro! Se fazemos a prender! Vamos! Para? Como? Como um工作feito? Como? Eu cheguei com o vabbou as piernas... Como é? Se contou o outro! Não! É o papel século do chão. Olha o que temos que ver. Fazer duas vestinhas no coisinho. Ou vestinhas no coisinho. E terão já de apresentado. Comenta ao lado. Para comentar também. Olha só. Voltando ao mais um coisinho. Paf. Paf. Ando. Paf. Paf. A boca chegando. Paf. 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 Gente, eu posso ver com eles, para o final de vocês. E aí, eu vou... Eu soufairo. Taki, eu vou passar. Kassal, eu não estou... Sabe a minha vida, Sabe a minha vida, Sabe a minha vida, Sabe a minha vida. Isso é bom, então. Isso é difícil. Eu quero estar aqui. Vem lá. E também... Lula... Lula... ...